Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez vamos falar de Whindersson Nunes Uma confusão muito grande aí vem envolvendo o nome do humorista O que que acontece rapaziada? Ele iria fazer sua apresentação Na verdade ele fez a apresentação em Natal no Rio Grande do Norte Porém, no dia em que ele foi se apresentar houve uma chuva gigantesca E aí acabou que rolou uma confusão ali generalizada por parte dos organizadores As pessoas que compraram certo ingresso pra ficar perto do artista não conseguiu Teve gente que ficou em pé e tudo mais Algumas pessoas falam que tudo isso aconteceu ali por falta de organização E outras pessoas falam que tudo isso aconteceu aí devido a chuva Porém, Whindersson Nunes vem sendo bastante criticado aí por essa apresentação Primeiramente eu vou mostrar aqui pra vocês algumas imagens que estão circulando aí nas redes sociais Das pessoas que estavam presentes no local Também vou mostrar pra vocês aqui um pronunciamento de uma pessoa que também estava presente ali Ela acabou desabafando em suas redes sociais Para posteriormente eu mostrar pra vocês o pronunciamento do humorista Whindersson Nunes Enfim, veja aí algumas imagens Tá na chuva pra se manhar Palmas pra vocês Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite Boa noite, boa noite, boa noite Como é que vai ser aí? Infelizmente quem responde por eles tem que falar Infelizmente A declaração deles aí já conta Porque você falou Ei, vence aí Revolçou, 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 revolçou Meu problema, sou bem sincero com vocês Se é pra morrer no choque eu vou me sentar logo aqui Ser sincero aqui com vocês Vou achar uma conversa mais franca Ah, tá todo mundo arrombado mesmo aqui, moiado Traz uma dose ali pra mim, por favor Uma dose ali pra mim, por favor Fazer o que, né? Vamos refletir pela chuva A minha família Pois é, rapaziada Como vocês viram ali Mais ali de bastante chuvas Vocês viram também ali Uma parte de Whindersson Nunes se apresentando E tudo mais chovendo bastante Agora eu vou mostrar pra vocês O pronunciamento de uma das pessoas Que estavam presentes ali No evento e falou como tudo ali Vinha acontecendo e toda a confusão Inclusive, segundo ela Acabou ali passando mal Na hora ali de todo alvoroço Vejam E aqui, rapaziada, fala assim Entre aspas Ao chegar no evento Já enfrentamos uma fila enorme Que poderia ter sido evitada Todo mundo que chegava Passava uns 30, 40 minutos na fila O Whindersson entrou às 20 horas Pois se atrasou Até aí tudo bem E ótimo para quem estava na fila Quando cheguei Até mesmo antes dele entrar Já havia uma fila enorme Para o reembolso Ninguém entendia Até chegar na área do show Os ingressos eram divididos Por áreas de assento O da maioria que estava Na fila do reembolso Era gramado E como não havia dividido A parte central Todos sentavam onde queria Quem pagou para ficar mais próximo No meio ou em cima Não tinha mais assento Eu e quem estava comigo Tentou se encaixar em pé mesmo Em algum lugar lá em cima Mas não tinha jeito Não havia mais espaço Então fomos para a fila do reembolso Ao chegar Um rapaz que se dizia responsável Pelos ingressos digitais Tentava explicar sobre a parte do reembolso Mas não havia opção no site O qual ele falava Todos que estavam lá Já falavam os problemas Que tinha tido Ao tentar cancelar com eles E nisso ele debochava Tentava destratar E a gente só tinha a palavra dele Para tentar o reembolso no site Quando todo mundo viu Que ele não ia resolver E não teria reembolso O rapaz teve a ideia De gritar reembolso Na área de fora Para ver se assustava eles Resumindo Nem ligaram Começamos a gritar reembolso O Whindersson Nunes Parou e falou Que podia dar o reembolso A quem quisesse Todos entraram E eles conduziram a gente Para uma área Que parecia Uma saída de emergência Formamos uma fila E ficamos aguardando Após cinco minutos Percebemos que continuávamos Na mesma E o pessoal lá da frente Começou a dizer Que estávamos trancados Sem possibilidade De retornar A área que daria para o show Todos se uniram E começaram a bater na porta E bater Até que abriram Os seguranças Começaram a tentar impedir Mas subimos as escadas E não queriam abrir A última porta As pessoas que estavam Mais na frente Começaram a bater e puxar E por fim Conseguimos sair E eu comecei a passar mal De todo o alvoroço Decidi ir embora E ver as notícias Mas foi um total Descasos ao consumidor Da parte dos ingressos Digital Antes tivesse sido Apenas a chuva Só queríamos assistir Assim como prometido No ingresso E longe de mim Tentar ofender Ao artista O Whindersson Nunes No qual Paguei para assistir E aqui rapaziada O Whindersson Nunes Fala assim Galera de Natal Rio Grande do Norte Me desculpa pelo evento Não ter sido um espetáculo Como vocês mereciam Já passei por tudo Em cima do palco E até aqui Sempre deu tudo certo Se a criança chora Eu canto o Baby Shark Se o bêbado atrapalha A gente chama mais Para perto do palco Mas pancada de chuva Realmente foi a primeira vez Eu também vou nos shows E quando não sinto Que me entregam O que prometiam Faço todo o sentido De pegar meu dinheiro De volta Deixei informações Sobre o reembolso Nos stories Para quem se sentiu Prejudicado Mas uma vez Desculpa E eu espero que Em outro momento Posso ver vocês melhor Foi isso aqui Que o Whindersson Nunes Acabou falando Pedindo desculpa Onde segundo mesmo Tudo que aconteceu Ali no show Foi devido A show Eu bem me acredito Eu acho que o Whindersson Nunes Ele não tem nada A ver com isso E o que aconteceu ali Foi mais por parte Dos organizadores Do evento Mas enfim rapaziada Como vocês acompanham Aqui ele também Falando Que as informações De quem se sentiu Prejudicado E quer o dinheiro De volta É só acompanhar A nota Que está nos stories Dele Mas foi isso aí Que aconteceu E aí o que vocês Acharam disso mesmo Deixa aqui embaixo Os comentários Até porque também As coisas de Deus Acontecem Ninguém tem culpa Ninguém tem culpa Se o dia vai chover Se não vai chover Mas enfim rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado Se você assistiu até aqui Eu espero vocês No próximo abraço Até qualquer momento Tamo junto Tchau